Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo joia! Desde já agradeço a você estar aqui fazendo parte da nossa família E agora minhas lindas eu vou dar uma receitinha, ó! Você que tem problema respiratório, bronquite, asma, tosse, alergia alérgica, renite Eu vou ensinar pra vocês um medicamento caseiro que você vai fazer e você vai se sentir bem melhor E se você continuar fazendo tratamento você pode até ficar bom de todos esses problemas Eu vou estar falando de que, o que é isso Elane? Isso daqui meninas é o coração do pé da bananeira Do cacho do pé da bananeira Aqui na minha casa tem um pé de bananeira, mas esse daqui foi uma amiga que me cedeu Aí eu lavei, ó! Eles estão fresquinhos Lavei e a gente vai estar fazendo um lambedor Um xarope Aqui pra gente no Nordeste a gente chama de lambedor, né? Desde o início, bonitas e bonitos, para quem gosta de mim, eu sei que não vai criticar Mas tem aqueles que gostam às vezes de uma pitoninha Eu não estou imitando ninguém, tá minhas lindas? Estou usando tubante porque eu gosto, eu acho muito chique E também é uma maneira de não estar caindo cabelo nas refeições Como eu não tenho a toquinha no momento, eu estou usando esse tubante Tá bom, bonitas? Fica aí, bem atentos Bem, então a gente vai usar esse coração da bananeira Oi, bigo da bananeira Ele serve para todos esses probleminhas Respiratório, asma, broquite, renite, tosse alérgica Aquela tosse seca que vem do nada e você toma um monte de xarope Pastilha e não resolve nada Está aqui a solução E é bem baratinho e é tudo natural Bem bonitas A gente vai usar aqui, ó, o ibigo da bananeira Eu vou estar cortando aqui, ó Essa beiradinha, ó Tá bem fresquinha E a gente vai cortar assim, ó Olha como eu faço Muito fácil Eu vou estar fazendo esse xarope aqui, meninas Porque aqui está muito quente Meu marido tem problema respiratório Devido que ele é fumante E vocês sabem A pessoa que é fumante Para deixar de fumar Só Deus e muita vontade, né? Ele até diminuiu bastante Mas, de vez em quando Como ele trabalha Numa área que tem muita poeira Então, ataca sempre Então, bonitas, ó Vou estar usando o coração da bananeira Um refratório Um depósito E açúcar Vou fazer a camada Você pode estar usando Ou mel Ou açúcar Ai, Elane Mas açúcar não é bom para a saúde Mas é o açúcar Que vai Fazer Puxar Da Bananeira aqui, ó O xarope O suco Aí você vai arrumar assim, ó Tá bom? Aí você coloca novamente Uma camada De açúcar Ó E eu Vou estar usando também Bonitas Um gengibre Que eu tenho aqui Na minha residência Deixa eu estar lavando aqui Vou cortar essa beiradinha aqui E vou cortar algumas rodelas, ó De gengibre Pra ficar melhor Aí eu vou Ajeitar assim, ó E vou colocar Mais uma Camada Do ibigo Da bananeira Ó A gente ajeita assim Coloca mais umas rodelas De gengibre Ó E a gente coloca açúcar Novamente Ai, Elane Qual é a quantidade de açúcar Que eu tenho que colocar? Você tem que colocar A quantidade de açúcar Que dá pra você fazer a caminha Tá bom? A caminha que eu falo É isso daqui, ó Aí você fez a caminha Aí, bonitas Você fez a caminha, né? Tá aqui Ajeitadinho Aqui só foi só Um coração Do... Da bananeira Você vai tampar E vai deixar De um dia pro outro Vai sair um líquido Aí você vai Passar na peneira E vai colocar Num recipiente Com tampa E vai deixar Dentro da geladeira Aí você vai Tá usando Duas vezes A três vezes Ao dia E Devido A consequência Do seu problema Se for mais grave Você vai continuar Fazendo Esse tratamento Durante Quinze dias E você vai ver Que você vai se sentir Bem melhor Então Fica essa dica Aí pra vocês Bonitas E bonitos Utilize É... Coisas naturais Do fundo Do nosso quintal É bem melhor Meninas Mas a gente tá Utilizando As coisas Do meio ambiente Do que a gente Está utilizando Medicamento De farmácia Porque as vezes Muito medicamento De farmácia Quem que garante Que ali Naquele comprimido Naquele xarope Tem determinada Coisa Que eles Estão falando Nós compramos Com fé E com Esperança De ficar bom Mas nossos avós Bisavós E os escravos Faziam Era só medicamento Caseiro E natural E nunca Eles morreram E tiveram Resultado Muito bom Então vamos Voltar Novamente Fazer Remédio Caseiro Para as nossas Crianças Esse xarope Eu vou estar Fazendo Para mim Para o meu esposo E meus filhos Desde já Eu agradeço A todos vocês Fiquem com Deus Tem muitas Bonitas e bonitos Que estão Mandando Beijinho Querendo Beijinho Para me mandar Beijinho Me confundi Aqui um pouquinho Eu vou estar Tirando um dia Mandando beijinho Para todos Os meus amigos Que fazem parte Da minha família Porque eu considero Todos vocês A minha família Porque o nosso canal Está crescendo A cada dia E eu louvo E exalto O nome do Senhor Jesus Cristo Porque Poucos Acreditaram No meu potencial Mas o canal Não é meu O canal É de Deus Eu agradeço Em primeiro lugar A Deus Em segundo lugar Ao meu filho Ítalo Felipe E algumas amigas Dá para contar No dedo A Patrícia Lobo E a Denise Silva Do canal Todas as duas Tem canal Elas me ajudaram Muito Não deixaram Não deixaram Me desanimar E para aquelas Pessoas Que não acreditaram Em mim Está aí Bonita Beijinho No ombro Veja o sucesso Do nosso canal Que ele é De Deus Então vou ficando Por aqui Que Deus Abençoe Cada uma De vocês Nunca Desiste Do seu sonho Acredite em você Porque você Porque você é capaz Aparece muitas pessoas Para te desanimar Mas não aceite Recuse Essas pessoas Que se aproximam de você Para te deixar Para baixo Aceite só amizades Que te deixam Para cima Que te dê Aquele auto Estir Auto É Alegria Para você ficar Bem alegre Com agitação E nunca Para baixo Então essas pessoas Que não querem Que a gente Cresça A gente não liga A gente segue A nossa vida Curtindo E louvando Ao Senhor Jesus Cristo Desde já Agradeço A todos vocês E fique Com esse Lambedor Do Ibigo Da Bananeira Tchau Tchau